Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer essa florzinha aqui, ó, de papel, olha que gracinha. E pra fazer essa florzinha aqui, nós vamos precisar de aqui o borrifador com água, um pincelzinho, uma pinça e aqui, ó, o papel, ele tem que ser assim, desse jeitinho aqui. E a pistola de cola quente, tá? Então, para iniciar, nós vamos estar borrifando água aqui nesse papel, ó. Essa borrifadinha aqui, dá uma cicadinha e deu. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a pontinha aqui, ó, apertar e enrolar. Vamos enrolar todinho, ó. Até chegar no final. Enrolou até aqui, soltou. Quando você soltar, agora você vai dobrar a pontinha, ó. A água vai servir pra fazer essa dobradura aqui, ó, da ponta. Olha que interessante, gente. Até o finalzinho. Dobrei tudo, agora eu vou enrolar novamente, ó. Tchau, tchau, tchau. Aí, agora eu vou passar a cola quente aqui embaixo. E prontinho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like para ajudar a fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não foi inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.